E aí galera, sou o Kaique Silva, a gente tá aqui em Brusque, em Santa Catarina. Vamos fazer o Kicks GPS aqui na pichinha pública de Brusque. Então, a pista é bem legal, uma pista nova, tem um ano, tem um banks irado numa área de street, corrimão, gap, escada. Uma pista bem divertida, pra passar o final de semana ou passar o dia aí com a galera. A pista é localizada na Praça Sesc Centenário, na frente da prefeitura. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?